Ano novo! Hora de reavaliarmos nossos planos, projetos e vontades. A nova animação da Disney Wish, O Poder dos Desejos, vem nesse embalo de que quando a gente quer muito algo e se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer. E a gente conversou com um brasileiro, que ajudou a desenhar essa história, e com Alcione. Ela empresta voz a uma das personagens e também canta na versão em português. Uma história que fala sobre empatia, otimismo e, claro, desejos. Asha é uma jovem que discorda da forma como governante do reino onde vive, magnífico. Quem está pronto para ter o desejo realizado? Trata os desejos de seu povo. E em uma noite pede a uma estrela mudanças. Aí vem a surpresa, quando a própria estrela desce do céu para atender seu chamado. A animação que comemora os 100 anos dos estúdios da Disney teve a participação de Renato dos Anjos, que desenvolveu as personagens de Amaya e Magnífico. O brasileiro já trabalhou em diversas outras produções da empresa e nos revelou detalhes sobre o processo de criação deste novo filme. Que levou dois anos para ficar pronto. E ele nunca vai devolvê-los. Minha responsabilidade era, no primeiro ano, assim, só foi descobrir o que os creditores estavam querendo, na visão deles para os dois personagens. E também ajudar na modelagem, né? Se ajudar a gente a servir os propósitos para a gente animar as expressões do personagem. Construindo o personagem, né? Para ele funcionar para a animação, né? Quando isso está pronto, a gente começa mesmo a fazer o filme. Aí eu passo o dia inteiro ajudando animadores que estão trabalhando no filme, né? Porque, na realidade, o importante é que esses personagens pareçam que eles foram feitos por uma pessoa só, né? Porque, suponhamos, a gente é 100 animadores, né? Se cada 100 pessoas tiver uma versão deles do Magnífico no filme, ele vai ficar um personagem meio esquisito, né? Você vai ficar com várias características que vão ser meio diferentes de uma ou outra, entendeu? Então, você tem que ficar de olho, assim, para que fique tudo homogêneo, né? E você tem que fazer algum tipo de pesquisa especial? Você fez Encanto, né? Que era a Colômbia, toda aquela coisa cultural da Colômbia. E para o Wish, você teve que fazer alguma pesquisa especial? Já vem a pesquisa pronta? Como é que acontece isso? O Encanto, como eu estava, como eu era supervisor do filme inteiro, né? Eu tinha uma posição, assim, um pouco mais envolvida nessa parte, assim, cultural mesmo, né? No Wish, como eu estava mais focado nos dois personagens, né? Então, assim, o meu mundo ficou meio um pouco mais específico em relação a essas duas pessoas, né? Então, lógico, né? A gente tem o filme que toma parte numa parte do mundo, né? Que era uma parte da Espanha, acho que na época de 1300, por aí, assim, né? E é uma parte da Espanha que era muito fluida com porto e vendas e compras de objetos e de especiarias, né? Então, eu tive um tráfego muito grande de pessoas de várias partes do mundo naquela área específica, né? E, então, foi interessante, assim, você criar esses personagens que vêm desse mundo, assim, bem misto, né? Com pessoas vindo e indo, passando e morando e ficando e saindo, né? E tentar imaginar, assim, como é que isso afeta o comportamento das pessoas. Para o Magnífico e para a Maya, né? O patamar mesmo foi a referência mais importante para mim, além dessa coisa, assim, cultural. Foi, foram as vozes, né? Os pessoal que estavam fazendo as vozes, né? Eles que ajudaram a cimentar mesmo a personalidade, né? Os jeitinhos, os maneirismos de cada um deles, né? E como que é para te ver o Magnífico brasileiro agora, com a voz em português do Brasil? É muito legal, para mim é sempre um presente, né? Você se acostuma com isso, porque a gente fica um ano, né? Ouvindo as mesmas linhas todos os dias, às vezes você ouve a mesma linha, assim, várias vezes por semana, né? Aí, de repente, você vê o filme, assim, com uma vida nova, assim, né? E uma perspectiva nova. Eu acho muito legal, interessante e, sei lá, como se você tivesse vendo o filme, vendo o filme de uma maneira completamente diferente, você não estava esperando, sabe? Eu adoro. Já Alcione, aos 76 anos, estreia como dubladora. Ela faz a voz da árvore-mãe no filme. E também canta uma das canções originais, em português, junto com um grande elenco brasileiro. Histórias que se transmitem Quem sabe agora acreditem Somos nossa história de origem Não poderia ser um título melhor para uma música Você é uma estrela, né? Não poderia ser um outro título para essa música sua. Eu gostei de tudo, adorei essa participação Porque eu sempre fui fã da Disney e de tudo que ele fez Desde criança, né? E agora me vê, especialmente, no filme desse É como se fosse a realização de um sonho Ai, que bacana, que lindo Tá linda a música, incrível Como é que foi a gravação? Gravaram todos juntos? Como é que foi? Foi uma gravação simpática, legal Todo mundo lá Os meninos, todo mundo procurando dar o seu melhor E com certeza vai ficar bonito O que você gosta dos filmes da Disney? Você lembra o primeiro filme da Disney que você assistiu? O primeiro? Não, né? Eu vi muitos filmes da Disney Desde criança que a gente acompanha a Disney, né? E todos eu gostei Todos tinham a ver com Com a minha personalidade de menina De criança, de tudo É muito É muito bom Ele foi Eu Foi uma pessoa que Que tinha que vir nessa terra Para alegrar as crianças E fazer, né? A voz de um filme da Disney Era um sonho? Ou é uma coisa assim tão Grande que a gente nem sonha? Como é que foi pra ti? Na verdade, eu nem sonhava E olha que eu já fiz coisas na minha vida Mas nunca sonhei Nunca pensei em estar cantando para a Disney Agora, é sério Como se diz aqui no samba É sério, Morel? Maravilhosa E 50 anos de carreira Maravilhoso Parabéns, né? Você está completando agora 50 anos de carreira Com esse presente também A Disney faz 100 anos Esse ano, né? Você está metade do caminho da Disney aí Não é? Ah, é muito bacana E nesses 50 anos Foram acontecendo as coisas Como aconteceu com a Disney? Ou foram coisas sonhadas Que aconteceram? Aconteceram coisas sonhadas Aconteceram coisas com a Disney São 50 anos de carreira Que eu venho palmeando esse Brasil e o mundo E já andei por mais de 30 países E as coisas foram acontecendo Cantei dois anos na Europa E eu tive a chance de conhecer Uma noite E o Zé Maruti McLean me levou Michel Legrand para eu conhecer Aí eu cantei para ele Verão 42 Conheci muita gente Eu tive a chance de conhecer Gina Lolo Brisa na Itália Enfim, muita gente boa Eu conheci as Nauvoo Aqui no Rio E conheci Axel Rose Uau! Incrível, incrível Bom, o filme, né? Que eu já assisti Mas eu não vou contar tudo ali Tem uma estrelinha Você já deve ter visto A estrelinha do filme Que é essa aqui Que as pessoas fazem pedidos Para elas, né? Você teria algum pedido Para fazer para a estrelinha Do filme, uixi? Um desejo Eu quero que esse Eu desejo que esse filme Seja um sucesso E que todas as pessoas As crianças Gostem demais desse filme Desmerece Hum, que bacana E um desejo para você também De repente Alguém que você não conheceu ainda Que você falou Que várias pessoas Que você conheceu Teria alguém que você gostaria Todo mundo pede foto contigo, né? Com quem você pediria uma foto? Olha Eu acho que Eu pediria uma foto Com o Dezio Washington Maravilhoso Ele é maravilhoso Eu entrevistei ele uma vez Eu tenho uma foto com ele É? Você é uma sortuda Ele faz bonito pessoalmente Eu tenho que te dizer E é bonito É bonito E é bonito A gente muito talentoso, claro Maravilhoso, né? E o que você acha Que esses filmes da Disney Levam para as crianças? Colocam os sonhos da criança Na palma da mão, né? É para isso que eu desnevei Nessa terra, né? Para fazer as pessoas As crianças felizes E eles trazem isso de bom Transformam os sonhos Numa realidade Daquele instante Bonita, né? Esse homem é um homem abençoado Mais um desejo, então Com a nossa estrelinha aqui Para 2024 O que você deseja Para o Brasil Para o mundo Qual que é o seu desejo maior Que a gente vai mostrar Para a estrelinha aqui Ver se ela ajuda a gente Eu estou igual o Miss Mas eu gostaria muito Que essa guerra acabasse Que esse povo parasse de brigar De se matar O mundo viveria melhor em paz Não é papo de Miss, não A gente quer paz Para esse mundo mesmo Todo mundo vivendo feliz Todo mundo cuidando De si e dos outros É isso que o mundo quer Maravilhosa, é isso mesmo Só paz, né? Só paz, só Parece tão pouco, né? Mas é tudo que a gente precisa Alcione, muito obrigada Marrom, por tudo Por esses 50 anos Que você traz para a gente Tanta alegria Que você não deixa o samba morrer Por todo esse sorriso Não posso deixar A vida inteira Que a gente passa Sempre aplaudindo Desde que eu nasci Eu me lembro Te aplaudindo Que honra estar aqui Falando contigo E parabéns por esse filme Muito obrigado Eu que agradeço Gente, o filme está lindo E tem tudo que a Disney Sabe fazer De melhor Que é emocionar a gente Wish O poder dos desejos Dia 4 de janeiro Nos cinemas Transcrição e Legendas por Quintal E aí Música Obrigado.